A lei de diretrizes orçamentárias LDO foi aprovada pela Assembleia Legislativa com renúncia fiscal superior a 5 bilhões de reais e revisão geral anual em 6,05%. Mas a casa ainda discute temas polêmicos e tem pela frente a votação do pacote de redução de impostos proposto pelo governador. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia o deputado estadual Paulo Araújo. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, no caso aí desta polêmica RGA, a revisão geral anual, esse índice aí de 6,05% resolve o problema do funcionalismo de forma definitiva ou ainda não? Lúcio, eu faço parte da base de defesa do serviço e do servidor público. É lógico que o 6,05% conseguido depois de muita articulação com os deputados da base e com o governo foi uma forma que nós encontramos de poder consensuar e aprovar 1% a mais daquilo que estava previsto na LDO, que era 5,05%. Nós estamos satisfeitos? Lógico que não. Foi um acordo, um acordo político. A LDO foi aprovada com um voto contrário. Assim que a gente conseguir manter posição com relação à RGA, é lógico que nós vamos brigar até fazer com que a reposição seja feita integralmente, ou seja, 100% do INPC. O 6,05% a previsão é que seja um pouco menos, mas muito maior do que aquilo que estava previsto na LDO, que era 5,05%. Então, um ponto percentual, para nós, foi uma vitória. Deputado, ontem foi adiada a votação do pacote de redução de impostos, que foi proposto pelo governador do Estado. É possível que a Assembleia brigue por uma redução maior nos combustíveis, por exemplo? Olha, Camila, é possível. A princípio foi anunciado pela equipe do governo, pelo governador, a redução. Nós temos aqui na questão da gasolina, de 25 para 23, do diesel de 17 para 16, da energia elétrica de 27 para 17 e comunicação de telefone, TV, TV por assinatura de 30 para 17. Então, é bem possível que, lógico, que na casa de leis vai haver uma discussão. Mas, a princípio, a maior parte dos deputados aplaudiram, gostaram da decisão do governo do Estado de Mato Grosso com relação à redução. Aquilo que a gente já vinha cobrando lá atrás, uma posição do governo efetiva com relação à redução de impostos aqui no Estado de Mato Grosso. Pois é, deputado. Teve essa redução aí de 2% na gasolina e de 1% no óleo diesel. Mas o governador já mandou um recado também, falou, olha, quem está tirando o couro do consumidor é a Petrobras. A política de preço da Petrobras, inclusive reforçada pelo próprio presidente da República e anunciada, inclusive, essa semana, mais aumento no preço do diesel, é uma política... Aumento de quase 9%. 9%. Aí, tira 1% aqui no diesel, não vira nada. Muito pouco. A política de preço no Brasil, as regras, quem dita, é a Petrobras. Para deixar bem claro isso. Então, para que o combustível, o diesel, principalmente, que é o que é o efeito cascata dos preços de praticamente tudo, transporte no Brasil, na sua grande maioria são transportes rodoviários e os caminhões, eles rodam com o diesel, nós precisaríamos de uma ação muito forte do governo federal e da Petrobras com relação ao barateamento de custos do diesel na bomba. Aliado, logicamente, a redução de custos nos estados. Então, é bem possível que 1% do diesel atrelado à política de preço da Petrobras realmente seja muito pequeno aí o percentual na bomba para o consumidor. Deputado, já que foi adiado, adiada a votação do pacote de redução de impostos e a LDO foi aprovada, nela está incluído o valor de 1 bilhão e 200 milhões que o governo vai deixar de arrecadar com essa redução do ICMS ou não? LOA. Na LOA, com certeza, essa renúncia fiscal, podemos dizer assim, ela tem que estar prevista lá na LOA, sabendo que o governo do estado, tanto para este ano quanto para o ano que vem, é uma arrecadação superavitária, né, da previsão deste ano, inclusive, e para o ano que vem, uma previsão de quase 3 bilhões de reais de fontes sem para realizar investimentos nas diversas áreas, sabendo que a prioridade hoje do governo é principalmente com relação à infraestrutura. E tem uma outra votação polêmica que foi adiada ontem, lá na Assembleia Legislativa. Por que é que adiaram essa questão aí do nome da ferrovia, de redefinir esse nome fazendo justiça ao ex-senador Vicente Vuolo, deputado? Justiça, a história de luta desse grande homem, que a história dele praticamente se confunde com a ferrovia. Se falar em ferrovia, não falar em Vicente Vuolo, é um absurdo. Para nós, deputados, e praticamente é uma corrente, assim, de quase 100% dos deputados que defendem o nome do senador Vicente Vuolo. Para nós, lá na Assembleia Legislativa, não sei que tenha um ou outro posicionamento bem isolado, é na manutenção do nome daquele que foi o pioneiro em discutir ferrovia aqui no estado de Mato Grosso. O Alassir de Moraes foi um grande empreendedor aqui do estado de Mato Grosso, um visionário. Eu conheço a história do Alassir porque morei na região do Tangará da Serra por muitos anos. Lá ele fez vários investimentos, mas assim, a gente tem que ser justo, um cuiabano que militou e que é uma força política muito forte, movimento de base para que consolide o nome do senador Vicente Vuolo, a ferrovia até a nossa querida Cuiabá. Seria uma grande justiça, talvez uma das maiores justiças que a gente poderia ter, não dando o nome do senador Vicente Vuolo a essa importante ferrovia, que é a redenção aqui da Baixada Cuiabana. Deputado, o senhor costuma ser uma pessoa muito verdadeira. A pergunta é a seguinte, mudaram o nome dessa ferrovia, que deveria ser Vicente Vuolo, para Alassir de Moraes. Por quê? E por que Francisco Vuolo e Vicente Vuolo Filho são ligados ao prefeito Emanuel Pinheiro? Tem alguma coisa a ver aí? Ou não? Absolutamente nenhuma. Nenhuma? Foi a Rumo. Você tem certeza disso? Não, absolutamente. A Rumo, a empresa privada... A Rumo é o seguinte, ela chega, faz uma obra aqui no estado... Mas espera aí, uma empresa, ela manda no que ela vai denominar aqui? Não, ela não manda, até porque não é prerrogativa dela. Essa que é o X da questão, ela não manda. Eu acho que foi um deslize lá na apresentação da empresa. Não manda, a empresa não manda. A prerrogativa para dar nome é do governo, é da Assembleia Legislativa, tanto é que essa discussão está sendo realizada pela Assembleia Legislativa. Até o governador, para dar nome, precisa de autorização da Assembleia Legislativa. Então, para nós é um assunto que é ponto pacífico. Assim, se você perguntar para a maioria dos deputados, todos concordam que o nome deve ser dado a essa ferrovia, senador Vicente Vuolo. Agora, é lógico, o Olacir de Moraes, ele foi um grande empresário para o estado de Mato Grosso. Eu, por exemplo, defendo que uma parte da rodovia lá em cima, ou um trocamento, leve o nome desse empresário que foi importante para o estado de Mato Grosso. Ele foi pioneiro, ele fez obras lá na região do Tangará, extremamente importantes. Mas a ferrovia, para nós, principalmente para nós de São Cuiabá, no Mato Grosso, é um absurdo discutir que não seja o nome do senador Vicente Vuolo. Eu, por exemplo, defendo com unhas e dente. Senador Vicente Vuolo, nome dado a ferrovia, volto a falar. O principal investimento, a redenção econômica da Baixada Cuiabana é a ferrovia. Deputado, agora com os olhos voltados para a educação, em relação ao polêmico fechamento das escolas, termo que o governo do estado diz que é uma informação falsa, mas que o Sintep tem levantado a bandeira, os alunos também estão vivendo um drama, o governo diz que, na verdade, é um redimensionamento. O que a Assembleia vai fazer em prol desses estudantes e de outras escolas estaduais aí? E o senhor concorda que, no que disse o secretário Alain Porto, de que Lúdio Cabral está com fake news? Olha, a minha militância é muito forte na área da saúde pública. Para isso, nós temos uma comissão de educação que atua muito forte lá na Assembleia Legislativa. Nós temos o deputado Waldir Barranco, tem o deputado Lúdio Cabral, tem o deputado Wilson Santos, tem o deputado Allan Kardec, inclusive são professores, é da área, e eles têm discutido a fundo a situação. Agora, é lógico que há um posicionamento da Assembleia Legislativa e uma pressão muito forte da comunidade estudantil contra o fechamento de algumas escolas. Em alguns locais, em alguns municípios, o povo até entende esse redimensionamento. São municípios menores que realmente precisa otimizar e não há problema de dividir o mesmo espaço. Agora, o problema, ele vai se agravando à medida que os municípios são maiores. Por exemplo, Cuiabá e Varzegande. Cuiabá, Varzegande, Rondonópolis, Sinop, tem a questão da proximidade, a gente sabe, de muitas comunidades carentes que têm dificuldade no acesso. Então, tem uma série de situações aí que precisa ser levada em consideração na questão da otimização. Mas que esse assunto, com certeza, está sendo discutido prioritariamente com os deputados que têm forte atuação nessa área, exemplo dos deputados que eu acabei de citar. Teve até audiência pública ontem, antes de ontem, o secretário foi convocado a explicar essas situações. Tem situações pontuais, por exemplo, que aconteceu na Varzegande, tem situações envolvendo outros municípios, mas que a Comissão de Educação da Assembleia é extremamente atuante, tem dado aí as informações necessárias aí, no sentido de intermediar essa problemática que se criou em torno aí de fechamento de algumas escolas. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Tamo junto. Obrigada.